Você mais! Essa simpatia é super fácil de fazer, mas é muito poderosa, gente! Você vai arrumar aí um pincel e vai começar a colocar este sinal de mais aí na cabeceira da sua cama, no seu carro, enfim, em todos os locais. Seu trabalho, na parede, na cama, no caderno, na agenda, é um sinalzinho para você lembrar. Lembrar que você pode mais, que tudo está em você. Mais dinheiro, mais saúde, mais alegria, mais amor, mais paz, tudo você pode. Então, você vai colocar este sinalzinho de mais. Essa é a simpatia. Para tudo quanto é lá, lá no espelho, para a hora que você olhar, você falar Eu posso mais! Eu sou mais! Eu posso mais! Eu sou mais! Mais alegria, mais dinheiro, mais saúde, mais paz e vai falando. E por que é que é o sinal do mais? Porque o sinal do mais, ele também é uma cruz. E onde há a cruz, há o significado da divindade. Onde Deus passa, nada embaraça. E se Deus é por mim, por você, por todos nós, quem será contra nós? Então, é mais, é mais Deus atuante na nossa vida. É mais fé, é mais convicção. Porque o que faz dar certo na sua vida, é a sua convicção, é a sua persistência, é a sua fé. É o mais, é o mais, é o mais, é o mais que faz dar certo. Isto, tudo, não é só simpatia não, tudo na sua vida. Quando você está com mais fé, com mais coragem, com mais determinação, com mais alegria, com mais convicção que já deu certo. Tudo dá certo, tudo dá certo. Você precisa estar no mais, e não no menos. O menos não acontece nada, pelo contrário, subtrai. Vamos ficar no mais. Mais entusiasmo, mais fé, mais aprendizado, mais estudo, mais coisa positiva. Vai colocando esse sinalzinho, para você não se esquecer. É mais, mais fé, mais convicção e mais vitórias. Uau! Obrigada, viu, por você curtir, compartilhar e se inscrever.